O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos de volta com as dicas de observação do céu de julho de 2018. Ó, pode falar o que quiser, mas este mês de julho é de Marte. O planeta atinge sua posição ao Sol no dia 28 e faz sua aproximação máxima da Terra 3 dias depois, no 31. Trata-se de uma ocasião especial, que só acontece a cada 26 meses. Para os demais planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, as oposições acontecem praticamente todo ano. Elas são ditadas muito mais pelo movimento da Terra ao redor do Sol do que pela translação do planeta em questão, uma vez que os gigantes gasosos se deslocam em suas órbitas muito mais vagarosamente e fazem percursos muito mais longos. Desses quatro, o que mais foge da periodicidade anual é Júpiter, suas oposições são separadas por 13 meses aproximadamente. Além disso, como esses planetas estão realmente muito distantes, a variação de distância da Terra acaba fazendo menos diferença para efeito de observação. Mas esse não é o caso de Marte, que está muito mais próximo e é bem menor. O fato de ser um vizinho orbital faz enorme diferença. Quando Marte e Terra estão em lados opostos do Sistema Solar, a distância entre eles é de cerca de 380 milhões de quilômetros. Em compensação, quando se aproximam ao máximo, esse número cai para cerca de 75 milhões de quilômetros. E dependendo de qual ponto da órbita eles se encontram, o afastamento fica ainda menor. Eis que 2018 apresenta uma das menores distâncias possíveis, apenas 57 milhões de quilômetros. Ainda é umas 150 vezes mais longe que a Lua, para um planeta que tem apenas o dobro do tamanho do nosso satélite natural. Mas ainda assim é uma oportunidade excepcional para a observação de Marte. Ao olho nu, ele aparece como um brilhante astro avermelhado. Ao telescópio, com boas condições de observação, é possível até identificar traços de sua superfície. Em outras épocas, fora de oposição, isso fica praticamente fora de cogitação. As oposições também determinam as janelas de oportunidade para o envio de missões interplanetárias até Marte. Não por acaso, partiu neste ano a americana InSight, e as próximas saídas para o planeta vermelho só acontecem em 2020, ao redor da próxima oposição, quando partirão jipes robóticos da NASA e da ESA. Ou seja, aproveite os dias ao redor do 31 de julho para observar Marte. Vai valer a pena. E aproveitando os olhos no céu por esses dias, acompanhe também a moderada chuva de meteoros dos Delta Aquarídeo Sul, que tem seu auge no dia 30. Por fim, mas não menos interessante, a região costeira do país terá a chance de acompanhar um eclipse total da Lua no dia 27. Ou melhor, meio eclipse. Nosso satélite natural já nascerá eclipsado no horizonte leste, e vai saindo da sombra da Terra na primeira hora da noite. E por este mês é só. Mas voltamos em breve com mais dicas de observação do céu. Até lá! Tchau!